Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá então, Diado. O que eu quero fazer hoje aqui? Eu vou fazer uma panceta, pode fazer no forno, tá? No forno tradicional. Eu vou fazer no forno do fogão a lenha. E aí o que a gente vai fazer? Vamos usar mostarda, vamos usar esse alho aqui, eu peguei os dentes, bati no liquidificador com um pouquinho de vinagre e água e laranja. Então eu quero fazer o que? Eu vou fazer uma panceta no molho de alho, no molho de mostarda e... No molho de laranja. Mas primeiro eu vou assar a panceta, vou deixar a gordura cair lá embaixo, depois eu vou retirar essa gradezinha aqui, ó. E aí eu vou começar a adicionar a laranja, o alho e a mostarda pra encorpar e pegar o sabor e voltar pro forno. Primeiro vamos selar a carne e aí na sequência a gente vai... Porque senão vai secar todo o molho e eu não quero. Eu quero que ele agregue sabor pra gente poder trabalhar com ele ali e também... Ah, vou fazer um arroz, alguma coisa. Então já dá pra te pegar aquele molhinho ali e largar... Ah, em cima do arroz. Então tá aqui, deixa eu abrir a outra aqui. Tempero, Chiru, eu vou botar o meu aqui pra porco, tá? Mas tu pode botar a teu gosto aí, pode ser... Ah, o temperinho, sal, enfim, o que te agrada. Alho, pode ser feito com alho crocante também. Olha aí, ó. Só pancetinha de qualidade, gente. Aqui é espetáculo, olha aqui. Olha só. Bichinho novo, ó, rosadinho, carninha nova. E nós vamos trabalhar com esses dois bichinhos aqui. Tempero, como eu falei, eu vou usar o meu aqui, ó. Mas vocês usem aí o que vocês gostam, né? Enfim, mas eu vou usar o meu aqui. Já vou botar aqui, porque o que... O que der a mais aqui vai cair na forma ali, a gente depois vai... Vai agregar no sabor, no molho, no fundo, ali, junto com a gordurinha do porco. Tá, olha aí, ó. Sal a gosto. Vai a critério de cada um. Tá, mas eu já vou deixar cair um pouquinho ali, que depois a gente vai... E aí o que a gente vai fazer? Vamos lá pro forno, Indiada. Vamos pro forno. Faz no forno elétrico, faz no forno a gás. O importante é fazer. E aí depois a gente agrega os outros ingredientes ali. Vamos junto. Deixa eu ver aqui. O bicho aqui tá quente. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Aquele forno bagual lá dos meus amigos lá, que me deram de presente. Mas, ah... E a forma também me deram de presente. Mas, que tal? Olha aí. E aqui nós tamo, ó. Trezentos e poucos graus. Vamos selar bem. Tá aqui, ó. Não é? A válvula. Já mostrando ali trezentos e poucos graus. A gente vai selar bem. Depois deixar dar o cozimento. Por o caso a gente baixa ali. Pra dar continuidade. E aí entrar com o resto dos ingredientes aí. Tá, Indiada? Espero que goste. Pancetinha suína com mostarda, molho de alho e mais a laranja. E aí vai ficar um sabor especial. Boa, meus Indiada. Ó. Tirei agora de lá. Tá aqui a nossa forma, ó. Tá? E aí eu escorri. Não vai deixar óleo demais. Porque também não... E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Tá boiando? O que mais, Chilo? Vamos fazer aqui. Quente, mas... Olha aqui. E aí dá pra gente abrir ele aqui ou cortar assim, ó. Eu gosto de fazer em medalhão. Tá quente o bicho. Vou pegar um garfo aqui. Olha só, porque dentro ele ainda tá... Olha aí, ó. Então eu vou só abrir uns medalhãozinhos aqui. Botei água ali até pra... Pra patroa não brigar com... A minha Chirua não brigar comigo. Então, já vai trabalhar ali. E já vai... Não vai deixar aquela sujeira no fundo ali da... Da lata, né? Tá boendo? A Chirua vai dizer... Ah, não. Pega na forma. Vamos tirar da forma ali. Pra mim não arranhar a forma. Olha. A Chirua já é mais bruta aí. A gente vai... Ó. Então vamos fazer aqui, ó. Olha só. Tá aí o nosso porquinho. E aí agora é o seguinte, ó. Ó. Como eu falei, eu quero bastante molho pra deixar onde? Botar no arroz. Eu quero bastante molho aí. E aqui a gente vai, ó. Deixa eu botar pra lá primeiro. Já cortei uma cebolinha. Ó. Olha o Chiruzinho. Vai ficar com molho. E aí é que eu vou fazer o seguinte, ó. Pode ser duas, três, quatro, cinco laranjas. Vai depender da quantidade do molho. Vou tirar aqui por cima, porque ele amarga ali depois o molho, tá? O caroço. E aí tu vai vir aqui, ó. Foi o alho. Foi o alho. Mas tu pode botar. Mas tu pode botar, se quiser espremer antes, deixar só o suco da laranja. Ó. E a mostarda. Pega uma mostarda de qualidade, tá? O que vai dar o chão aqui depois, tá? Tá vendo? Vai mais de uma laranja. Como eu falei, vai. Ó. A gente criar aquele molho embaixo ali, ó. Então. Por que que eu botei mais água ali? Pra ele não secar, hein, diabo? Não grudar embaixo. Então eu vou trabalhar com a água e com o suco. E mesmo assim, claro que no forno elétrico, no forno a gastro, controla melhor. Mas aqui no fogão a lenha, tu tem que ir lidando assim. E agora vai pra lá. Ó. Tu viu que eu peguei a parte de baixo ali, ó. As raspinhas que ficou. Tinha o tempero, lembra? Vai agregar sabor. E a gente vai... Depois, corto mais uma laranja. Boto de novo no... Olha aí, ó. E agora vai lá pro forno. Novamente. Tá vendo? Vamos pra lá. Aí o que que eu pedi, ó. Aquela faquinha eu já mostrei na promoção relâmpago. Isso aqui é pro Natal. Chiru, nós queremos uma faca funcional, baratinha, pra gente dar de presente de Natal pro nosso pai, pro nosso tio, enfim, pro nosso filho. Eu quero uma faca boianache aí, que não pese na guaiaca. E aí eu mandei fazer essa aqui, ó. A fatiadeira, tá? Ela é quase uma mini picanheira, olha só. Pra te dar de presente de Natal. Olha que faca linda, tia. Corpo em tala, né? Que a gente diz, o cabo vai pro lado. Cabo de embuia. Olha aí. A faquinha leve e funcional, uma fatiadeira, tanto pra picanha, quanto pra qualquer tipo de carne, tá? Não é graúda. Vai com uma bainha simples, tá? Olha aí. 129,90. Baratinho, idiada. Tá? Mais o frete, né? Frete por conta de vocês. Por conta do comprador. 129,90. Mais o frete. Olha que faquinha linda e que não vai pesar no teu bolso. E é um baita presente. Olha só. Funcional. O teu churrasco, o teu assado. Barbaridade. Ah, Chiru, mas eu gosto da árabe, cabo de chifre. Também tem, ó. Tô mantendo o valor. 160 pila mais o frete. Tanto a árabe, como a picanheira também cabo de chifre, ó. 160 pila mais o frete. Então tá aí cheio de opção pra te presentear quem tu ama. Chiru, quero uma faquinha, ó. Ela é um pouquinho menor, ó. Ela tem 8 polegadas. Essa aqui tem 9. 9 de lâmina, aqui tem 8. Olha aí, ó. Um pouquinho menor, cabo de tala. Olha só. Que coisa linda, Indiada. 129,90 mais o frete. E aqui, tanto uma quanto a outra. 160 mais o frete por conta de vocês. Chama o Chiru, Zan, aí. 51999-005826. Tá bom? Boa, Indiada. Tá aí, ó. Dá uma olhada. O que é que vocês acharam desse bichinho? E aqui tá aquele suco que eu falei, ó. Vai espremendo a laranja. E aí, ó. Tu pode ir largando em cima. E se tiver um arrozinho branco. Eu não fiz arroz aqui, mas tu pode largar esse molho de laranja igual o frango na laranja, né? Que a gente faz. Só que eu acrescentei molho de alho, que fica bom também, em vez do creme de cebola. Já fiz aqui frango na laranja pra vocês. E vai a maionese. Nesse aqui eu botei a mostarda que vai agregar um sabor diferenciado no nosso porquinho. Então, vamos provar isso aí, tio. Vamos ver como é que tá esse... Essa pancetinha. Olha aí, que espetáculo, hein? Olha só. Que espetáculo. Olha aí. Vou dar uma de Masterchef agora aqui, ó. Vamos lá. Ah, que chique, hein? O Chiru gosta de brincar, né, tio? Mas olha só. Que espetáculo. Aquela pancetinha suína. Olha aí. Com a mostarda. Com o alho. Por que o Chiru fez o molho? Porque tu agrega sabor. E aí o porco é uma carne mais seca. Tu vai fazer no forno, ele tende. Claro, não vai deixar passar, né? Mas tá aqui, ó. Olha aí. Que espetáculo. E aí tu vai lá de novo, ó. Pega aquele molho. Vem aqui. Olha só. E quanto mais tu deixar no forno, mais ele vai reduzindo. Reduzindo o que eu digo é o quê? Ele vai engrossando. Então quanto mais tempo ele ficar ali, mais grosso o molho fica. Olha aí que espetáculo, hein? Vamos provar, né? Só olhar não tem graça. Cebolinha. Olha aí. Ingrado, hein? Isso aqui tá um espetáculo. Tá com azedinho da laranja. Aquela acidez da laranja. O gostinho suave da mostarda. Esse queimadinho agregou sabor. Olha. Bagual. Bagual diferenciado. E por isso que eu falei do molinho. Tem que ter o molinho aqui pra te lidar com ele, lidar com... Aqui, ó. Cebolinha. Vou botar aqui, ó. Olha aí, ó. Hum. Até me sujei aqui. Hum. Ó a cebolinha. Ó a cebolinha. Que, tá aqui. É bom demais. A gordurinha da panceta não deixou ficar seco. Deu essa douradinha que parece queimou, churum. Mas não é assim mesmo. Quando eu faço o creme, o frango da cebola, também fica pipocadinho do creme de cebola. Eu gosto de deixar esse... essa camadinha aqui, ó. Pra depois trabalhar com ela, ó. Olha aí. O que é esse petáculo? Isso aqui. Ó. Olha. Dizer o quê? Pra que a maior abençoe. Obrigado pelo carinho. Diada, sabe o lema do Chiru? Te reúne com a família, com os amigos, quem tu ama. Pra que a maior abençoe. Obrigado pelo carinho. Pancetinha na mostarda, no molho de alho. Tá aí, ó. Esse espetáculo aí com o Chiru. E na laranja, né? Suco de laranja. Que agrega um baita sabor até no teu arrozinho branco pra comer junto aqui. Não precisa mais do que isso aí. Tá vendo? Beijo no coração pra tomar a abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.